Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim e disse tiramente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo E sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim Eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim Você ficou sem jeito e encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Eu não devia gostar de você Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo E sabe se nessas voltas que essa vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim Eu vou ficar aqui até madrugada voltar e trazer você pra mim Eu vou ficar aqui